Olá, eu sou Virgínia Esgote, sou diretora de pessoas e gestão da Informa Software. Hoje eu estou aqui, cabelo castanho claro, camisa branca, calça cor-de-rosa, usando óculos também. E a Informa Software é uma das empresas mais antigas do Softex Recife e eu estou aqui representando essa instituição. Essa é a temporada do PE Avança, um podcast da Ancham Brasil. E esse podcast visa debater o desenvolvimento do Estado, abordando o pilar de fomento da cultura de inovação e desenvolvimento do mercado local. Sejam bem-vindos ao painel com o tema Formação é um novo petróleo. Então, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer aqui os parceiros que tornaram o PE Avança 2021 possível. Como patrocinadores Master, temos a DDPer, Brain, CELP, César, Porto de Swap, Prefeitura da Cidade do Recife, Tino e Urbano Vitalino Advogados. Além do patrocínio da Dutex, Grupo Moura, Indústrias Reunidas Raimundo da Fonte e os parceiros Acessro, Porto Digital e Softex Recife. Esse é um tema bastante atual e é uma dor que as empresas de Pernambuco em especial estão tendo. Inclusive, Softex Recife, junto com o Porto Digital montaram um grupo de discussão para debater essa questão. Então, principalmente depois da pandemia, com as pessoas no home office, com a alta do dólar, as empresas têm perdido muitos talentos para empresas do exterior ou do eixo sul-sudeste. E fica difícil a gente conseguir reter essas pessoas, porque as propostas salariais são muito maiores. Então, é um tema bastante atual. A gente acredita que a solução vai ser investir na formação dessas pessoas. Então, nesse grupo hoje tem mais de 99 pessoas participando, mais 66 empresas, entre instituições de ensino, instituições de tecnologia, empresas privadas e governo. E a ideia é que a gente consiga montar ações que daqui a alguns anos não tenha nenhuma vaga em aberta do Porto Digital. Então, para esse debate, para esse bate-papo, eu gostaria de convidar Poliana Cavalcante, que é diretora de Pessoas, Cultura e Performance da Avantia. Então, Poliana. Olá, Virginia. Prazer estar aqui. Obrigada, Anchan, pelo convite. Eu estou vestindo uma camisa branca, colar amarelo, tenho cabelos castanhos e também uso óculos. Então, vai ser muito bacana estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada. Também o professor Sérgio Soares, que é vice-diretor do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Olá, Virginia. Eu estou de blazer bege, uma camisa clara. É um prazer estar aqui. Agradeço a Anchan estar aqui com a Pauliana e com a Amanda também. E a Amanda Suami, que é da ProSenge, uma das empresas do ecossistema e futura engenheira de software. Olá, obrigada pelo convite. Me chamo Amanda, sou analista contábil da ProSenge. Estou nesse processo de imigração de carreira. Tenho os cabelos longos, cacheados e estou de camisa branca. Muito obrigada, Amanda. Então, para começar esse nosso debate, esse nosso bate-papo, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre a afirmação do título do nosso bate-papo, que formação é o novo petróleo. Quer começar, por favor, Pauliana? Quero, quero sim. Eu, curiosamente, já estava comentando aqui antes, eu super concordo com o tema do nosso painel. Eu diria que conhecimento é o novo petróleo. E achei interessante essa analogia porque o petróleo é um recurso finito, conhecimento não. Então, ele se torna o novo petróleo porque você tem aí a capacidade de explorar. E aí, diferente do petróleo, quanto mais você explora, mais você tem. Então, acho que é um tema super relevante para a gente estar conversando hoje. Professor Sérgio, o que é que é a sua opinião? Eu concordo, obviamente. Então, é difícil a gente, ainda mais um professor universitário, dizer que conhecimento não é importante, mas não há o que negar. Eu até gostaria de trazer até a perspectiva de usar a analogia do petróleo para dizer que o petróleo é um recurso finito, se busca alternativas. Ou como usar melhor esse petróleo. Então, eu queria também trazer essa perspectiva para cá. de que existem diferentes alternativas, não só para a formação, mas inclusive para diminuir essa pressão por mais pessoas no mercado, por exemplo. Será que a gente consegue otimizar, aumentar a produtividade? E eu acho que um dos pontos importantes para isso aí é a inovação. A gente sempre fala tanto no nosso ecossistema disso. E quando tem essa demanda por algo, é que a inovação faz a diferença. Eu acho que isso é um ponto importante também. Interessante. E você, Amanda, que já está justamente nessa transição aí, provavelmente nessa busca dessa formação aí. Como é que você vê esse tema? Eu acredito que investir em conhecimento hoje é estar preparado para o futuro. O que é que acontece? Estamos em uma época que tudo muda muito depressa. Então, acredito que quem tem conhecimento, ele consegue se adaptar melhor às futuras mudanças que estão para vir. Certo. Em relação a essa alta demanda por profissionais de TI, que chamam aí de apagão de mão de obra, o que é que vocês acham sobre isso? Que tipos de ações a gente poderia propor ou que tipo de investimento as empresas ou até mesmo o Estado poderia fazer para evitar que as empresas daqui de Pernambuco, falando especificamente, já que a equipe avança, sofressem com esse problema aí, que investem muitas vezes na formação das pessoas e elas acabam indo trabalhar para outras empresas, saindo, vamos dizer assim, os cérebros daqui de Pernambuco. Que aí, professor Sérgio, quer começar? Posso começar. Eu queria oferecer também um pouco de história, talvez, de que todo esse movimento de criar o Porto Digital, as primeiras empresas que foram criadas, aconteceu exatamente, porque lá no início, nem aluno ainda eu era, já existia essa fuga, digamos assim, de cérebros, como a gente chama. Então, o centro de informática, por exemplo, formava a turma, vinha um diretor de um banco de São Paulo e dizia quem quer emprego, vamos embora para São Paulo. Eu sou dessa época. Pois é. Então, não é um problema novo. Obviamente, agora a gente tem novas variáveis nesse mesmo problema, nessa pressão pelo exterior, até eu diria. A gente até brinca que uma empresa boa hoje não perde mais gente para São Paulo, perde para fora do Brasil, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem realmente essa demanda aí de como lidar com essa situação. Então, eu acho que passa um pouco e a gente tem um lado bom e ruim, né? Do branding do Porto Digital, mas qualidade de vida, a gente sempre usou isso. O ponto é que agora a gente tem essa nova variável de a pessoa estar aqui e, eventualmente, a gente está perdendo ela, sem ela sair fisicamente de onde ela está, né? Então, a pandemia, vamos dizer assim, trouxe essa nova realidade para a gente, né? O risco que ela assume, né? Há uma nova posição na nova empresa é bem menor. Porque ela continua trabalhando e ela está trabalhando agora, que é de casa, né? Exato. Então, assim, a gente meio que não vai lutar contra isso, a gente não vai impedir que isso aconteça. Então, o que a gente pode fazer? Qual a alternativa? Eu acho que, por exemplo, onde entra um pouco a inovação. O que a gente vai fazer de diferente? Talvez não necessariamente para que aquela pessoa não saia, mas para que diminua a demanda por certos tipos de posições, a gente melhore o nível das posições, a especialidade, vamos dizer assim, das posições, né? Então, eu acho que pode ser um pouco por aí. A gente vai falar um pouquinho mais, né? Durante a conversa. Eu acho que a formação aí é bem importante, né? Porque se você não consegue controlar essa questão da saída das pessoas, o que está no seu alcance é tentar formar mais rapidamente, né? Para poder substituí-la, né? Sem dúvida. E você, Amanda? O que você acha disso? Eu conheço muitas pessoas que passaram por esse processo que você falou. Elas estão aqui, mas trabalham para empresas de fora. E aí, a motivação delas, que eu mais ouvi, foi questão salarial. Entende? E eu acho que aqui também a gente poderia tentar fazer isso, claro, olhando todos os recursos que nós temos aqui em Pernambuco e também investir em programas de qualificação. Eu acho que isso é bem bacana. Temos muitos jovens ainda na escola, temos escolas técnicas aqui e é bacana captar essas pessoas, né? Também tem dentro das empresas, eu acho interessante, que tem talentos dentro das empresas que eles precisam ser descobertos. Como, por exemplo, foi a minha situação. Eu sou analista contábil e tive essa oportunidade de conhecer tecnologia e eu trabalho no Porto Digital. Então, eu já estou naquela atmosfera. No ecossistema. Isso. Será que já não tem mais outras pessoas dentro dessas empresas lá no Porto que só precisam desse incentivo? Entende? E aí, Poliana, você que trabalha aí com gestão de pessoas. Curiosamente, a gente estava também comentando isso, né? Eu sou o lado de cá da história, né, Amanda? Então, eu primeiro, assim, no ponto focal, né? Eu vejo esse movimento, né? Esse movimento de grande demanda por profissionais, essa grande busca por profissionais de tecnologia com olhos positivos. Embora a gente saiba que existe, sim, uma dificuldade grande, uma preocupação grande das organizações de você conseguir preencher as posições no prazo que você precisa, muitas vezes, para entregar um determinado produto ou projeto. Tem uma preocupação grande também, Sérgio, em relação à qualidade, né, desses profissionais que estão entrando. Muitas vezes, as organizações têm feito aí um movimento de realmente contratar pessoas que ainda não têm os pré-requisitos necessários para aquela posição. Mas, assim, olhando para os impactos, que eu acho que foi a tua pergunta inicial, Virginia, eu diria que a gente tem um ponto extremamente positivo, que é a visibilidade que Pernambuco passa a ter, né, quando a gente se compara com outros polos de tecnologia no país. Então, essa alta procura por profissionais de tecnologia, eu acredito que traz para a gente mais visibilidade. A gente se torna um polo atrativo para pessoas de outros ecossistemas também. Então, assim, tem o contraponto que é você perder pessoas para fora, mas a gente também passa a ganhar, passa a ser um Estado mais atrativo para quem quer trabalhar na área. Então, assim, tem os dois lados da moeda, né? Fala, fala, pode falar. Não, o interessante é que tem esse movimento, né, tem muitos institutos de tecnologia no interior do Estado. Sim. Em estados próximos aqui, que formam gente de qualidade, e a gente percebe que as empresas daqui estão tentando buscar essas pessoas para trabalhar. Na Informa mesmo, a gente contratou seis estagiários do IFPE de várias cidades. Então, já que está em home office, vamos também aproveitar disso aí para poder contratar pessoas. Exato, exato. Você ampliar essas, né, acho que assim, quebrar um pouco essas barreiras geográficas, né? Isso, exatamente. Ampliar um pouco esse olhar para talentos, não só das grandes capitais, mas de outras cidades também. Então, isso gera também emprego em outras localidades, né? Com certeza. É um bom problema, né, para a gente resolver, eu diria. É, eu também acho. Até a Virginia falou assim, vamos trabalhar para ter zero vagas. Eu acho que tem que ter sempre um quantidade de vagas, talvez 3 mil é demais, né, em aberto. Acho que a gente concorda com isso. Com certeza. Mas ter vagas em aberto significa que a gente tem um ambiente interessante. Coisas interessantes estão acontecendo. Existe uma demanda, né? Sim. Mas a gente tem que, é um bom problema para a gente resolver, sem dúvida. Certo. Então, assim, aproveitando o gancho aí da Poliana, né, eu queria entender como é que tua empresa vem enfrentando esse desafio da alta demanda com pouca oferta no setor. E como tem sido o trabalho da Avanti em relação aos projetos de atração e retenção dos seus talentos? Joia, Joia, Virginia. Então, a Avanti tem uma atuação de mais de 20 anos de mercado, né? Nós passamos a atuar diretamente como uma empresa de tecnologia de alguns anos para cá. Então, assim, eu diria que esse é o nosso primeiro desafio, né? A gente se posicionar como uma empresa de tecnologia no ambiente como o Porto Digital e se comparando também com outras organizações no mercado. Certamente, a gente enfrenta os mesmos desafios de ter uma vaga em aberta, muitas vezes, né, demorar um pouco mais para preencher aquela posição. Mas eu diria que, assim, isso tem provocado na gente uma necessidade grande de mudanças, né? Primeiro da gente entender que aquele momento em que você abriu uma vaga e o candidato vinha espontaneamente, ele não existe mais. Então, isso requer um posicionamento diferente da organização, né? Segundo, para a gente entender que esse profissional que está entrando, ele precisa ter um olhar, ele precisa ser cuidado de uma maneira diferente. Então, eu vejo isso como um movimento positivo, né? As empresas terem que realmente olhar para os seus colaboradores, entenderem que elas precisam investir naquele colaborador, né? A gente fez aí vários movimentos direcionados para trabalhar a questão do desenvolvimento da liderança, para a gente ter um ambiente com mais autonomia, com mais flexibilidade. Não só a questão da remuneração, acho que a Amanda pontuou uma questão aí importante. Certamente, né, para você se manter competitivo, você tem que olhar para a remuneração, tem que olhar para todo o seu pacote de benefícios. Mas isso, por si só, não é o que vai fazer com que o colaborador, ele seja engajado com o teu negócio. Eu nem gosto, para ser franca, da palavra retenção. Eu acho que retenção é uma palavra que fica parecendo que a gente quer prender a pessoa, né? É o engajamento, né? É, exatamente. Então, o que eu converso muito com as lideranças é assim, gente, a gente tem que ter um ambiente onde a gente proporcione a colaboração, a flexibilidade, a autonomia, a criatividade, né? E isso, consequentemente, vai engajar as pessoas. Então, não é só o olhar para reter, no sentido de, ah, eu vou pagar mais, eu vou bonificar mais. Isso também, claro, né? Mas como é que eu torno o meu ambiente, no dia a dia, um ambiente onde as pessoas queiram estar ali? Acho que esse é um ponto que a gente tem na vez. Atrativo. Atrativo, exatamente. E a pandemia tirou um pouco isso, né? Com as pessoas, principalmente na área de TI, foi muita gente para home office, né? Sim. Então, essa questão do ambiente de trabalho, aquela colaboração presencial. É, mas até isso, Virginia, eu diria que foi um outro desafio interessante, né? Da gente olhar para a experiência do colaborador. A gente tem todos os formatos na Avante. Eu tenho pessoas que estão 100% em teletrabalho, eu tenho pessoas que estão no formato híbrido, eu tenho pessoas que nunca pararam de trabalhar presencialmente. Então, assim, isso desafia a gente a realmente cuidar da experiência do colaborador. Seja qual for o formato, né? O cuidado com a cultura, ele tem que transpassar essa questão das paredes, né? Esse é o desafio das empresas. É o desafio da gente, exatamente. Isso aí. Certo. E agora, para o professor Sérgio, né? Em sua opinião, como deve ser o cenário ideal de parcerias das universidades, empresas e instituições em relação à formação de mão de obra para o setor de TI e inovação? Esse é um ponto bem interessante, bem importante, na verdade, né? De que, às vezes, se joga 100% da responsabilidade da formação na instituição, né? Quando ela faz parte de um ecossistema na prática, né? Então, existe uma demanda no mercado, que demanda? Para que tipo de formação, né? Então, eu entendo que a universidade, ela tem um papel, obviamente, estratégico, porque ela tem a capacidade de prover diferentes níveis de formação. Muitas vezes a gente fala de formação e acaba... O senso comum é nível graduação. Nível graduação, quando tem... Obviamente, a gente faz, né? A gente tem três cursos, por exemplo, e tem várias universidades, várias faculdades aqui na nossa região, que formam pessoas, né? Nível superior, mas tem outros tipos de formação. Então, desde você ter uma formação mesmo de nível superior, mesmo de graduação, mais voltada para uma empresa, por exemplo. Então, a gente tem modelos específicos para isso. Então, se você pensar que uma empresa pode, por exemplo, junto com uma universidade, fazer o que a gente chama de uma residência de software, né? Então, eu sei que, por exemplo, a gente faz, o CESA faz, as outras instituições estão fazendo um modelo que foi definido por um professor do Centro de Informática, diga-se de passagem, né? O professor Augusto. Então, você está formando um aluno naquilo que é o papel da universidade, mas, ao mesmo tempo, de olho no mercado, junto com o mercado. E eu diria que tem o outro lado, da gente também ajudar programas que vão ainda antes da universidade. Então, aqui mesmo em Pernambuco também, a gente tem iniciativas da Secretaria de Educação, com o CESA, com a Rural, do Pernambuco Coders, que eles formam pessoas do nível médio em programação, por exemplo. Então, isso é uma coisa que é importante. Aquele que eu falei da alternativa, né? Então, você não olha só para o petróleo, mas vamos ver outras energias, vamos dizer assim, que podem ser usadas. E, obviamente, a gente tem esse DNA da formação em nível de pós-graduação, mestrado, doutorado, que eu acho que tem um pouco a ver com a atração, sabe, Boliana? Você estava falando de que tal uma pessoa vir para o Porto Digital onde tem 3 mil vagas abertas e a gente pode também ter uma formação de mestrado e doutorado? Se você for olhar na nossa pós-graduação, o grosso das pessoas que estão lá são pessoas do Porto Digital, profissionais do Porto Digital, que a gente aumenta a qualificação, as empresas aumentam essa qualificação, elas podem fazer um doutorado, um mestrado voltado para o problema da empresa, por exemplo. Então, é mais um modelo também. Eu acho que ajuda esse branding do Porto Digital aí, né? Do nosso ecossistema. E no final das contas, o SIM também tem um branding que atrai muita gente de todo o país para poder fazer justamente esses cursos de pós-graduação lá, né? Então, por que não pegar essas pessoas para trabalhar nas empresas locais também? Sem dúvida. Rapidamente, eu me lembro de e-mails da gente fazendo propaganda de seleção da pós-graduação dizendo, tem emprego aqui no Porto Digital. Então, é a simbiose, né? Tanto o Porto Digital pode usar o SIM ou as universidades para dizer, tem formação continuada ou adicional, quando a gente também, ó, tem emprego aqui, vem para cá fazer pós-graduação com a gente e trabalhar no Porto Digital, por exemplo, né? Perfeito. É interessante. E, Amanda, para você aí que está nesse processo, né, de mudança de carreira, quais são os principais desafios que você pode compartilhar conosco sobre o mercado de trabalho no setor de TI? Como é que você enxerga isso aí? Eu queria antes comentar um ponto que ela falou. Com certeza, fica à vontade. Bem importante, que é sobre o ambiente de trabalho, né? É muito bacana isso, porque eu conheço muitas pessoas que trabalham há anos nas empresas e quando você pergunta, ela diz, é porque aqui eu construí uma família. É porque aqui eu gosto das pessoas. É porque aqui eu gosto do ambiente. Às vezes elas não ganham tão bem. Perfeito. Já receberam outras ofertas, mas elas ficam ali pela família que elas construíram. Esse foi um ponto bem bacana que você falou. Perfeito. E ele também falou, assim, dos programas de incentivo. Isso é muito bacana. Isso foi um dos desafios quando eu comecei a pesquisar. Porque quando a gente entra numa universidade, que a gente tenta ingressar em uma área, a gente não sabe nem para onde ir. Porque é um leque de opções que tem principalmente na tecnologia. Então, eu comecei a ver que existiam programas, ainda faltam mais programas de incentivo, mas isso está crescendo bastante. E eu acho isso bem bacana. Esse foi o maior desafio. E conversando com outras pessoas que estão nesse processo de ingressar na área, elas questionam que as vagas ofertadas para estágio, algumas delas, não todas, claro, elas exigem um certo perfil. Nível de qualificação muito alto. Isso, que eles sentem dificuldade de se candidatar para aquela vaga. Esse foi o maior questionamento que eu vejo na minha turma, com as outras pessoas, no LinkedIn também, que as pessoas conversam bastante. Esse é o maior questionamento. Mas, minha gente, como é que eu vou me candidatar a essa vaga que eu estou começando agora? Eu tentei esses pré-requisitos todos. E é uma vaga de estágio. Será que não seria mais interessante captar esse jovem e qualificá-lo dentro da empresa? Entende? Mostrar o produto, mostrar a linguagem, desenvolver esse jovem. Essa foi a maior dificuldade que eu encontrei. E é só um comentário sobre isso que você está trazendo, Amanda. Eu acho que isso é uma realidade até comum. Muitas empresas acabam recorrendo a estagiários com uma mão de obra, teoricamente, um pouco mais barata. Mas, assim, elas esquecem que, naquele momento, o compromisso delas é realmente com a formação daquele jovem. É o princípio do estágio. É o princípio do estágio. Exatamente. Só um comentário também sobre essa questão da formação, já que o Sérgio também falou sobre isso. Eu acho que um desafio para a gente, nesse cenário de tanta competitividade que a gente está vivendo, é a gente também investir na formação de outras competências para esses profissionais. Então, certamente, as competências técnicas, as qualificações técnicas, é o que talvez seja a porta de entrada para essas pessoas que estão chegando. Mas a gente sabe que, muitas vezes, essas pessoas vêm com pouca experiência, pouca maturidade naquela determinada atividade, nunca trabalharam. Então, assim, um desafio, que eu diria, e uma oportunidade, ao mesmo tempo, para as organizações, elas investirem também na capacitação de outras competências, socioemocionais, mais direcionadas para o dia a dia. Como é que você vai lidar com a pressão de ter que entregar um projeto? Como é que você vai lidar com o desafio de estar trabalhando num cenário diferente, mais complexo? Então, isso também é super importante. Soft skills, né? Soft skills, exatamente. Com certeza. E, professor Sérgio, como é que você enxerga que são, quais são as principais barreiras em relação à formação de mão de obra de profissionais de TI? E tem alguma ideia de como é que a gente pode solucionar esse problema? Conta para a gente. A pergunta de um milhão de dólares, né? Eu sabia que você queria responder essa pergunta de um milhão de dólares. Não, estou brincando. Eu acho que o desafio tem um pouco a ver com aquilo que eu já falei, de qual é o perfil a ser formado. Então, tem toda uma pressão de o mercado quer isso, a universidade quer aquilo. Como assim, vamos dizer, né? Então, existe um princípio de um curso universitário que é, existe um currículo mínimo, vamos dizer assim, né? E é interessante a gente dizer que a formação do nível superior, normalmente, é uma pessoa que ela consegue, vou usar um jargão brincando aqui que a gente fala, é o desenrolado, né? Então, eu, por exemplo, já estive do outro lado também, eu já dirigi um instituto de inovação aqui em Pernambuco, do Senai, e a gente dizia assim, eu quero contratar a gente desenrolada. Então, dificilmente alguém vai sair da universidade, não é que ele não está preparado, mas assim, com aquela preparação técnica específica, daquela vaga daquela empresa agora. Porque a tecnologia, a área da gente é muito dinâmica. E a formação de uma graduação é de mais longo prazo, né? Pensando em... Mas assim, eu diria até que é inocência a gente achar que é a graduação que vai dar essa formação pronta, assim. A pessoa sai, pronta para sentar e trabalhar. Sempre vai ter aquela tecnologia diferente, a que saiu no mês passado, o trend, quanto mais inovadora for a empresa, maior vai ser esse desafio, entendeu? E aí, onde eu entendo que precisa um pouco daquela pergunta que você fez no começo, da parceria. Não é que a universidade agora vai virar um formador de programador para a empresa A, o B ou C, mas ela pode também complementar isso, por exemplo, como eu falei, num programa de residência, ou mesmo montando um programa específico. Não pode ser nem de graduação. A empresa pode contratar, e de novo, eu falo universidade, mas é qualquer instituição de formação, tá? A universidade, eventualmente, pode ter mais recursos, ou mais experiência, mas qualquer instituição de formação pode montar um programa específico para aquela empresa. Então, a parceria é fundamental. Eu entendo que a gente tem um problema da quantidade, e aí as instituições têm esse papel de formar gente, volume e tal, mas de garantir uma qualidade também. Então, essa história do desenrolado tem a ver com esses fundamentos que a gente fala, tá, tá, então é melhor um cara que está treinado para abrir uma garrafa sempre, e ele sempre vai conseguir abrir bem aquela garrafa, ou um cara que, eu não treinei ele para abrir a garrafa, mas eu digo a ele que eu quero que ele abra a garrafa, ele aprende rapidamente a abrir a garrafa, abrir um copo. É aquele resolvimento de problemas mais complexos, né? Ele aprende mais rapidamente também a resolver os problemas. É esse o ponto, entendeu? Então, quanto maior o nível, o esperado é que isso aconteça, né? Então, a luta da gente é essa. De novo, tem vagas e vagas disponíveis. E, de novo, não é nada pejorativo, tá? Então, a gente pode precisar dizer o seguinte, ó, vamos focar aqui, em um certo momento, num programa de formar programador. Não tem nada pejorativo com isso, minha gente. Não estou, nem menor, nem nada. É a questão mesmo da necessidade. Qual é a demanda que a gente tem hoje? Vamos formar programador. E esse cara depois pode fazer um curso... Isso pode não ser um curso superior, e ele pode fazer o curso superior depois, mestrado, doutorado, e assim por diante. Não tem problema. De novo, é estratégia. Eu diria que o ponto é esse. Estratégia, né? É. Eu acho que nesse ponto é importante que realmente as instituições se conversem para poder convergir, né? Para um plano de ações que... Porque não depende só da empresa, não depende só da instituição de ensino, né? Depende realmente de todo o ecossistema. Então, é muito importante esse debate aí na sociedade. E você, Amanda, o que te motiva aí a migrar para essa área de TI? Você disse que trabalhava com analista contábil, né? Isso, sou analista. Então... O que te motivou aí a fazer essa mudança? Um dos motivos é a questão financeira, né? Porque hoje o desenvolvedor, quem trabalha com tecnologia, ele é muito solicitado, então tem uma diferença ali salarial bem interessante. Mas eu preciso lembrar que um desenvolvedor, uma pessoa formada na área de tecnologia, ela tem que estar constantemente estudando. Porque muda, muda sim numa velocidade, a necessidade do mercado muda na velocidade, que se a gente não estudar, a gente não vai estar preparado para isso. A gente não vai conseguir se manter no mercado com excelência. Então, a gente... Eu me formei agora. Eu tenho que continuar estudando, fazendo os cursos, me atualizando, ver o que precisa no mercado, entende? Não é só fazer um curso e deixar para lá. Temos que estar constantemente nos atualizando. E outro ponto, assim, que é bem importante para mim, é a questão da representatividade. Porque o que acontece? Nesse mercado de TI, tem muitos homens. Ainda é composto por muitos homens. Temos muitos programas aí que estão sendo desenvolvidos para incentivar os outros grupos a ingressarem. mas eu quero fazer parte desse grupo e ajudar outras mulheres a ingressarem nesse grupo. Ajudar pessoas que também têm medo de ingressar. Oh, meu Deus, eu não consigo, porque é extremamente difícil. Muita matemática, né? O pessoal tem medo da matemática, né? Isso! Isso, mas toda área é complicada. Cada área tem a sua peculiaridade. Cabe a gente, a gente tem que estudar, a gente tem que correr atrás. E eu quero servir de exemplo e poder ajudar outras pessoas lá na frente. Entende? Ô, Mano, se me permite, você falou uma coisa super importante que tem tudo a ver também com a pergunta anterior, né? É um belo complemento de que a gente tem que atrair mais pessoas para a área e, sem dúvida nenhuma, atrair mais mulheres. Sim, sim. Assim, eu acho que desde que eu me entendo por uma pessoa da área, existem movimentos diversos na academia, fora da academia, na sociedade brasileira de computação, por exemplo, de atrair mulheres. Porque a gente só vê cair, cair, cair. Então, assim, o diagnóstico é por que a gente não consegue atrair mais mulheres? Tem programas específicos para isso. É fundamental, sem dúvida nenhuma. Porque é uma maneira da gente atacar o problema é ter mais gente para formar também. Então tem que ter o interesse, né? Então tem que ter esse trabalho de você mostrar para as pessoas. É engraçado que eu me formei, né? Em 90 e pouquinho, pelo SIM. E na minha turma, quando entrou, a maioria era mulher. A maioria era mulher. E hoje em dia é uma minoria, né? Quer dizer, sei lá, 30 anos depois. Então é bem interessante como mudou o perfil nessa parte de tecnologia, né? E eu acho que existem já alguns movimentos importantes de trazer a mulher para a área de TI. E é bem bacana. Eu complementaria, Virginia, dizendo o seguinte. A gente precisa trabalhar na atração, como a Amanda está trazendo aí. Acho que é muito bacana você dar esse depoimento, Amanda, de você querer ser exemplo para outras meninas, para outras mulheres que querem atuar na área. Mas as empresas também precisam ter políticas afirmativas que viabilizem o ingresso dessa mulher nessa área especificamente. Então você, num processo seletivo, por exemplo, você buscar ter amostras iguais. É muito comum, principalmente por conta dessa necessidade grande e urgente da gente preencher alguma vaga, você não se preocupar com isso. Ah, tem uma vaga em aberto, o que vier está bom. É, o primeiro quer aparecer. E aí é onde a gente fala que é um desafio também. Claro que a gente vai sempre levar em consideração, não é necessariamente o gênero, mas a qualificação. Mas assim, olha, eu tenho amostras, né? Eu estou buscando essas mulheres, eu estou buscando essas meninas, eu estou trabalhando o meu branding de maneira que eu seja também uma empresa atrativa para esse público, né? Então essas políticas afirmativas para você viabilizar a participação das mulheres e não só isso, assim, ter mais diversidade de uma maneira geral nas organizações é super importante. É importante. Eu queria pontuar também que uma coisa que eu observei bastante é com relação à idade. As pessoas, elas têm medo de ingressar em uma... Ah, porque eu tenho 50 anos. Ah, porque eu tenho não sei quantos... Minha gente, não tem idade. Não tem idade. A vida vai passar de todo jeito. A gente vai ficar parada olhando a vida passar, tudo atualizar, e a gente tem que parar só observando e ficar na vontade. Eu conheci muitas pessoas, assim, eu participo de lives assistindo, e eu vejo muitos comentários, assim, inclusive de mulheres. Ah, eu tenho 50 anos, sou da área de saúde e queria muito. Aí vem comentários abaixo. Ah, mas tu é da área de saúde, tu não consegue. O que é isso, gente? É, realmente. Todo mundo consegue, basta querer, vamos lá, vamos estudar, vamos tentar. Isso eu queria deixar aqui registrado, porque eu acho muito forte. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Com certeza. Basta a pessoa querer e tentar. Com certeza. E já tem, tipo, um bloqueio, né? Sim. É o tal do pré-conceito. Sim. Que a pessoa não é capaz. Eu acho que o tempo da gente está terminando, né? Eu gostaria de ouvir de vocês aí, começando por Poliana. Qual o papel da formação de mão de obra na construção do Pernambuco do futuro? Pensando em Pernambuco agora, qual o papel dessa formação aí? Uau! É a pergunta de dois milhões. Bom, gente, eu acho que a gente já falou de tudo um pouco, né? Mas, certamente, a formação, ela tem um papel fundamental. Eu quero reforçar aqui a fala do Sérgio, quando ele disse, quando ele falou sobre a importância da gente explorar outros caminhos, que não seja apenas a questão da graduação, né? Certamente, a graduação, você estimular mais a participação de jovens, né? O interesse dos jovens por cursos na área de tecnologia, certamente, é super importante. Mas, eu acho que a gente tem aí uma grande oportunidade de explorar outros caminhos, desde a base, né? Desde a educação básica, até também as empresas assumirem esse compromisso de estruturarem programas, né? De seminarem outras alternativas para que esses jovens, eles sejam capacitados. Eu acho que a gente não vai deixar de ter vagas em aberto, também não acho que esse cenário vai acontecer, né? Mas, o desafio da gente é diminuir cada vez mais o gap. Então, Pernambuco tem, sim, um polo aí super bacana para ser explorado. Eu acho que a gente está longe ainda de ter esgotado todos esses caminhos, né? Você citou, Virginia, a questão das cidades do interior. Então, por que não, né? Também avançar um pouco mais para essas cidades, né? Por que não oferecer mais cursos para esses jovens que, às vezes, estão, enfim, estão distantes dessa realidade que acontece aqui em Recife? Então, acho que esse é um desafio bom, né? Para a gente. Joia! O professor Sérgio aí... Não, sem dúvida. Qual o papel aí no futuro de Pernambuco? Falar de futuro é sempre um pouco complicado, arriscado, parece que é adivinhação, mas a gente tem um problema tão concreto, eu diria assim, nas mãos, né? Com tantas ideias de como resolver eles, né? Essa coisa do ecossistema, que vale a pena a gente reforçar algumas coisas, como eu gostei muito quando o Pauliana falou de que tem um lado bom de nós, nosso ecossistema ser reconhecido, né? Então, eu acho que o papel da gente é ter essa excelência na formação de recursos humanos e nos mais diversos níveis, né? Então, especificamente, no centro de informática a gente trabalha muito com isso, com excelência, né? Então, relevância do que a gente está fazendo, tá? E, sem dúvida nenhuma, usar isso para atrair mais problemas, vamos dizer assim, eu quero que tenha mais vagas ainda para eu ter que resolver o problema, eu quero aumentar esse problema. Acho que o futuro, desde que começou essa iniciativa do Porto Digital, era isso. Eu quero atrair mais empresas e mais empresas. Então, eu, pessoalmente, já sentei em mesas de negociação exatamente para a gente falar o seguinte, a pessoa dizer, ó, vou trazer uma empresa nova para cá e vocês vão conseguir formar pessoas? Então, a gente tem que mostrar para o bem do nosso ecossistema, da nossa região, para atrair mais recursos ainda, cada vez mais, né? Vamos dizer assim, é um ciclo virtuoso aí. Aumentar essa capacidade de formação, de qualificação, sem dúvida nenhuma. Mas também aquele outro ponto de vista que eu falei, né? Então, que aí eu acho que, puxando a brasa para a minha sardinha, né? A universidade também tem um papel fundamental, que é ajudar na inovação, por exemplo, né? Então, quando a gente tem as dificuldades, a inovação dá aquele salto diferente. Eu vou dar um exemplo que seria... E as metodologias, técnicas e ferramentas que eu posso criar para aumentar a produtividade também? Sim. Para diminuir a dependência, não é por qualquer trabalho. Pelo menos que trabalham, talvez, mais automatizável, por exemplo, que também tem na nossa área. Então, tem pesquisas lá na universidade, por exemplo, no centro de informática, que são exatamente com isso. Aumentar a produtividade nas metodologias de desenvolvimento, usando ferramentas e fazer com que as posições de trabalho sejam mais qualificadas. E aí vai automaticamente ser o quê? Um salário melhor para aquela pessoa, tá entendendo? Obviamente, a gente fala muito do mecanizado quando a gente vai falar de, sei lá, indústria, né? Ou agricultura. Mas, se a gente for olhar, fazer essa mesma analogia, tem na nossa área um pouco disso também. Então, talvez, como a gente está olhando um pouco para a pesquisa, a gente vê claramente muita coisa que pode sofrer isso daí. Eu diria que o futuro está em a gente ajudar não só com a formação, que é fundamental, vai ser contínua, tem que aumentar, tem que melhorar, mas tem esse outro lado aí. É a diferença, né? Vamos dizer assim, é o diferencial que pode diminuir a pressão um pouco. Sérgio, é sair da lamentação para a ação, né? É isso, perfeito. Esse é o bom resultado. E você, Amanda, o que você diz aí sobre a importância da formação para o futuro de Pernambuco? Eu acredito. Aqui, nós temos o Porto Digital. O Porto Digital é um negócio incrível que a gente tem aqui em Pernambuco. É muita representatividade. Então, formar pessoas aqui acaba atraindo os olhares para Pernambuco. Entende? Então, vão querer vir investidores. Outras empresas vão querer, sim, instalar aqui. A nossa cultura, ela vai ser espalhada. Entende? Então, acho que, como resultado disso, um dos resultados disso é melhorar a nossa economia, né? Isso é muito positivo, é muito importante. Eu digo isso também pelo meu lado. Claro. Como ele falou, aumentar as vagas, aumentar a oportunidade. Isso é bacana. É uma visão futurista, vamos dizer assim. Certo, bacana. Para finalizar, gostaria de agradecer mais uma vez os nossos parceiros que fizeram esse encontro possível do P&A Avança 2021. Patrocinadores Master, AD de pé, Brem, CELP, César, Porto de Suape, Prefeitura da Cidade do Recife, Tino, e Urbano Vitalino Advogados. E como patrocinadores, do Tex, Grupo Moura, Indústrias Reunidas, Raimundo da Fonte. E também aos nossos parceiros, a CESPRO, Porto Digital, e Softex Recife. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti